É... Landra Augusto Vasconcelos. Eu acho que é... Iandra, né? Iandra? Ou mais que seja, não importa. 31 de 10 de 96. Quero saber sobre a minha vida financeira e profissional. Sou formada em engenharia civil e atualmente estou desempregada. Você tem praga. Essa aqui tem uma praga lascada. É aparente? É próxima? Não. Não, é porque é pra ver se tá acabando ou não. Ela é praguejada, vai ter que cuidar da praga. Pedir pra tua mãe rezar salve rainha todo dia pra você. Melhora só o ano que vem. Tá muito carregada. Eita. Letícia dos Reis. Bittencourt de Carvalho. Não foi já essa? Não, vai. 14 de 8 de 2000. Estou há um tempo procurando emprego, mas não consigo. Estou estudando pra concurso, fiz alguns, mas não passei. Curso Segurança Pública. Concurso vai prestar 12 pra entrar em um, estudar 8 horas por dia, de domingo a domingo, no seu caso. Concurso é isso. Emprego. Não é o emprego dos seus sonhos, mas a partir de outubro tem legal. Júlia Canal. 15 do 10 de 93. Quando vem o sucesso na vida financeira e profissional? Tem um ateliê infantil de vestidos e fantasias. Amo vocês. O ano que vem, a partir de abril só. Parcerias, você tá mal de parceria. Parcerias e uma sócia mulher. Tem que colocar. Não tem jeito. Certo. Tá acabando. Já tem mais um? Foi, minha filha. Vocês estão abusando. A última, a última. São 20. Vocês põem seus parentes aqui, velho? Não. Não teve nenhum parente dessa vez, sabia? A gente levou bronca da galera que assiste. É? Vocês botavam parente? Por que eu não tive essa ideia? Danieli com YY, Gonçalves Silva, 1 do 7 de 96, Pedro Henrique, Vieira de Souza, 19 do 11 de 2001. Olá, meninas. É sobre a nossa vida profissional. Hoje, meu namorado foi demitido e estamos um pouco perdidos. Um beijo pra vocês. Beijo. Ele é genioso. Tem São Jorge. Ele tem que ser um conselho. Ele tem um gênio, esse menino. Eu não estou dizendo ruim, mas ele é muito reativo. Pedro Henrique é muito reativo. Ele precisa de uma terapia de verdade, tá? Senão ele vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair. E ele veio pra ter dinheiro. Mas emprego legal pra ele só mês 9. É isso. Boa. Então, os dois estão bem. Ela, não sei o que ela está trabalhando. É verdade. Ela não falou, né? Não. Se bem que ela tem meia roda da fortuna. Ela tem que ganhar dinheiro. Ah, os dois então vão ganhar grana. É, então. Olha só que delícia. Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo, clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.